Olá, meus queridos leitores e leitoras do blog Doces Receitas da Gabi. Hoje eu estou aqui trazendo para vocês a receita de uma cocadinha de forno. É bem fácil de fazer, é muito gostosa e a gente banha em chocolate, não fica parecendo um bombomzinho prestígio, fica muito, muito bom. Vamos então começar pelos nossos ingredientes. Eu tenho aqui 150 gramas de chocolate meio amargo, tá? Que é onde a gente vai banhar as cocadinhas. 100 gramas de coco ralado seco em flocos. Tostado, tá? Eu dei uma tostada na frigideira. 50 gramas de açúcar refinado. 90 gramas de claras de ovo. E 5 ml de essência de baunilha. Vamos então dar início à nossa preparação? Música A maneira da gente preparar é muito fácil, tá? Vou vir aqui com as claras. O açúcar. E a essência de baunilha. Vou dar uma misturada aqui com o meu fuê. Não tem necessidade de fazer isso aqui na batedeira, tá, pessoal? De ficar dando volume, transformar isso aqui no merengue, bater as claras em ponto de neve. Não é isso que eu preciso, não, tá? Eu vou dar só uma leve batidinha mesmo, ok? E vou vir aqui com o meu coco, tá? Como eu falei com vocês, é um coco ralado seco em flocos, daquele que a gente encontra no supermercado. Só que eu dei uma leve tostada nele na frigideira. Não que você precise tostar o coco, mas eu já fiz essa receita sem ser com coco tostado e não ficou tão bom. Tá? Com um coco assim, realmente fica mais gostoso. Coloquei o coco, vou dar uma misturada. Mais um pouquinho. O restante aqui. E a gente vai ter uma massinha de cocada, tá? Aqui, pessoal, como fica a massinha da cocada, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou levar pra assar. Tem aqui uma assadeira que tá untada com manteiga e forrada com papel manteiga. O meu forno tá pré-aquecido a 180 graus, tá? O nosso forno não pode ser muito quente, não. Tá? Toma cuidado com essa temperatura aí. E eu vou modelar as cocadas, ok? Com o auxílio de duas colheres. Vou modelar, dar o tamanho aqui que eu quero. E vou levar pro forno. Agora eu vou levar pro forno as cocadinhas, tá? Em torno de 20 minutinhos. Mas é importante a gente observar a base. Quando a base estiver dourada, tá pronta. Ok? Pessoal, depois que as cocadas estão assadas, a gente deixa esfriar bastante pra gente poder banhar no chocolate. Eu quero que vocês observem a base, tá? A base da cocada tá toda dourada. Em cima não necessariamente fica dourado. Se a gente deixar passar demais, vai acabar ficando duro. Não vai ficar uma coisa muito legal. Eu tenho aqui chocolate meio amargo derretido. Eu gosto do meio amargo porque eu não gosto de nada muito doce. Mas se você quiser utilizar um chocolate ao leite ou até um chocolate branco, fica à vontade. Eu vou pegar uma das minhas cocadas e eu vou banhar parcialmente no chocolate. Tá? Isso é um conceito, uma ideia mesmo. Se você quiser banhar a cocada por inteiro, pode também. Vai ficar um bombom, tá? Vamos lá. Eu vou banhar delicadamente aqui, parcialmente. Escorrer um pouquinho aqui do excesso. E vou colocar no papel manteiga. E vou repetir o processo com as outras. Agora a gente vai deixar cristalizar pra poder servir, certo? Pessoal, e assim ficam as nossas cocadinhas depois que o chocolate cristaliza, tá? Fica bem legal, fica muito, muito gostoso. E tem diversas maneiras de a gente servir isso aqui, né? A gente pode guardar fechado, por exemplo, numa embalagem plástica bonitinha, guardar pra servir depois. Pode servir como acompanhamento pra um café, por exemplo, num lanche. Fica bem legal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa receita. Se você gostou, por favor, deixe seu like. Não deixe de se inscrever no meu canal. Beijos super doces, da Gabi. Beijos super doces, da Gabi. Beijos super doces.